Já se está na França, mais ou menos, em São Luís, em Rua Cala e no Timor-Leste. É uma desconhecida do Bacamata, Zovem Ida, Renan, Vitalício, Soares e a área Delta 3, Sucucumoro, posto administrativo do Aleixo, município de Lim. Não está em transporte onde vai mortar o Hospital Nacional Guido Valdares, que se submete para o processo de autopsia. Nós acabamos estudando um passe, agora nós estamos a fazer coisa. Depois, nós fizemos uma coisa, nós fizemos uma criminalidade e estragou a nossa vida. Nós temos uma família, eles são pessoas, pedem aition e a televisão. Nós estamos em conselhos, nós estamos livres e nós moramos. Nós vemos que são crimes que não existem, Seja o favor, você pode cair junto, mas não. Você pode cair o castigo, mas não é todo. Também a minha sobrinha é a sala. Tua informação, a Polícia Forencica, Atac, Matissem Vitalício Suárez, se submete para o processo de autopsia e a segunda, Laurence Sandro Singruá, mas depende da decisão do Ministério Público. Matissem Vitalício, o município tem, posto administrativo tem, Suculuru, aldeia Aberê. Na plana severa, a necessidade de Zémen.